Olá pessoal, boa tarde. Não tem como não ficar nervoso de subir nesse palco, né? Na verdade, esse é o meu segundo ano no evento. O ano passado eu vim também como palestrante e gostaria de agradecer toda a organização pelo convite mais uma vez. É um evento no Nordeste, sou nordestino. E eu tenho orgulho de que a gente está com um evento desse tamanho aqui na região. Então, na verdade, boa parte da minha palestra foi falada hoje durante o dia inteiro, né? Diversas palestras sobre o mesmo tema. Mas eu gostaria de mostrar outra ótica sobre esse mesmo assunto, né? Que é a orientação a objetos, como você organiza suas aplicações, seja em Ruby, Rails e etc. O título, na verdade, era para ser esse aí. Object Oriented Design in Rails. Mas eu quis botar um título um pouco mais provocante, que é Por que você deve pensar duas vezes antes de sair do Rails Away? Bom, meu nome é Rafael França, como já falaram. Rafael França no Twitter e no GitHub também. Eu sou membro do Rails Call Team há mais ou menos três anos. Um pouco mais, na verdade. E eu trabalho na Plataforma Tech. A Plataforma Tech é uma consultoria de desenvolvimento de software e metodologias ágeis, baseada de São Paulo, aqui no Brasil. A gente tem diversos projetos super sócios aí famosos, além do Rails. Olha isso, o Rails não é nosso, né? Mas quase isso. E, bom, a gente tem uma linguagem de programação chamada Elixie. O Cipoforma e o Devices são um dos nossos projetos super sócios mais famosos. E, como uma consultoria de software, o meu trabalho lá é ser consultor. Eu trabalho o tempo inteiro nos projetos de clientes, não só em Open Source. Então, como consultor, o meu trabalho é ajudar outras empresas a resolver problemas reais no desenvolvimento de software. E, meu trabalho lá é fazer parte desse time aí, que é o time de código legado. Eu acho que eu nunca peguei nenhum projeto onde eu tive que iniciar o projeto do zero. Sempre o código já existia e a aplicação já estava funcionando, rodando produção. E eu trabalhei em dezenas de diferentes projetos e muitos deles tiveram problema, né? Porque, na verdade, se eles não tivessem problema, seria um problema para mim, porque eu não precisava estar lá. E muitos, mas muitos mesmo desses problemas, na minha opinião, eram causados não só por... Arquitetura mal definidas, ou então, por códigos mal escritos, ou problemas de outras naturezas. Mas, porque boa parte dessas aplicações tentavam fugir do Rails, por diversos problemas. E, antes de eu falar quais eram esses problemas e por que eles tentavam fugir, eu tenho que explicar o que é o Railsway, né? O Railsway, na verdade, é um conceito meio abstrato. Ninguém nunca teve uma definição específica do que é o Railsway. Eu vou apenas colocar alguns pontos que eu acho que são pertinentes para esse tópico. Um deles é que o Rails é um framework que é baseado na arquitetura MVC, né? Então, na arquitetura MVC, nós temos três diferentes componentes, moda, via e controles. Cada um deles é responsável por alguma coisa. Então, os modos são responsáveis por lidar com lógica de negócio, as vias de renderizar, apresentar essa lógica de negócio. E os controles são responsáveis por receber as requisições do usuário e meio que direcionar ela para as diferentes leis da aplicação. Outra coisa que o Rails introduziu é a organização das pastas. Então, nós, na aplicação Rails, nós já vimos com essas pastas por padrão. Temos aí assets, controllers, models, views, helpers, mailers. Todas essas pastas já vêm prontas para você, já para você já saber como você começar a organizar a sua aplicação. Outra coisa que boa parte do pessoal que fala que desenvolve aplicação do Rails segue, é o conceito de FatModder e SkinControllers. E para explicar esse conceito, vou mostrar alguns códigos. Então, digamos que nós temos uma classe chamada Person, que tem vários endereços. e nós queremos apresentar todas as informações das pessoas que estão no sistema. Então, eu faço um loop por todas as pessoas, apresento o primeiro nome e o último nome dela. Além disso, eu apresento qual é a idade dela. Como vocês podem ver, tem muita lógica no navio aí. Temos um acondicional para saber se a pessoa é um objeto novo ou já foi persistido. Além disso, a gente meio que está apresentando o nome ali de um formato diferente. E o cálculo da idade está sendo feito no navio também. E para pegar todas essas pessoas, a gente está pegando apenas as pessoas que foram adicionadas recentemente. Então, a gente está buscando por todas as pessoas que foram adicionadas depois da data de hoje. E que elas ainda não foram deletadas. Então, para melhorar um pouco esse código, já que a gente tem muita lógica no navio e muita lógica no controller, o pessoal pensou em mover toda essa lógica para quem deveria ser responsável por guardar a lógica de negócio. Que, no caso, seria a camada de módulo. Então, para resolver aqueles problemas da lógica no navio, a gente move alguns métodos para os módulos. Então, a gente está montando como apresentar o nome dentro do módulo, calculando a idade dentro do módulo e também calculando o id que vai ser apresentado dentro da vio. Então, a nossa vio fica bem mais enxuta, porque a gente só acaba fazendo chamada de métodos. E, para resolver o problema do nosso controller, que estava fazendo a filtragem, a gente também pode mover todo o código que faz essa filtragem para o módulo. Adicionando um método de classe chamado findHescent, que basicamente faz a mesma coisa que o nosso controller fazia, só que agora é na camada do módulo. E aí o nosso controller fica bem mais enxuto, apenas com o código que ele deveria estar lidando, que era delegando as chamadas para as camadas que deveriam ser responsáveis por chamar. Que, no caso, é chamando o método do módulo. Outra coisa que é muito usada no RailsWay são os callbacks. Tem diversos tipos de callbacks em diversas camadas. A gente tem callbacks no módulo, callbacks nos controllers. E, por exemplo, no controller a gente está definindo um callback que vai rodar antes de cada action, que ele vai e instancia um novo objeto de pessoa. E aí a gente faz o uso dessa variável de instancia dentro da nossa action. Ou então a gente pode ter callbacks no módulo, como esse aqui, que está criando notificação toda vez que um novo comentário é criado. Então a gente tem um afterCreateCallback, que cria um novo objeto de notificação. Vocês podem perceber, esse é exatamente um dos exemplos que o pessoal mais fala para não usar callback, que é quando você está fazendo interação entre dois objetos que, de certa forma, eles não estão relacionados. O notification não deveria estar relacionado com o comentário. E aqui existem notificações para todo e qualquer tipo de... Pode existir notificação para todo e qualquer tipo de objeto. E uma coisa que eu descobri recentemente, e esse aqui é um tópico novo no Railsway, é que as exceções devem carregar todo o peso do seu trabalho. O que isso significa? Voltando ao nosso exemplo dos comentários e do callback, quando eu defino esse callback, significa que toda vez que eu criar um novo comentário, eu vou estar criando uma nova notificação. Por que isso pode ser ruim? Porque em algum momento o meu sistema pode dizer, não, agora eu quero criar um comentário, mas eu não quero que ninguém seja notificado. Então o Rails introduziu recentemente esse método chamado suppress, que faz exatamente isso. Ele diz, olha, eu não quero criar nenhuma notificação quando estiver copiando um comentário. Mas quando eu quiser que há um comentário que não seja copiando, é para sempre ele notificar. O Nick já fez uma cara feia ali quando olhou o código. E eu também não gostei muito desse método. E no pull request que foi adicionado, alguém comentou, fez esse comentário enorme, explicando quais são as desvantagens de você seguir esse tipo de abordagem. Então, pegando uma parte do texto, ele disse que seria melhor se a gente quebrasse aqueles objetos, e criasse, aliás, aqueles conceitos, e criasse um objeto do tipo create, comment with notifications, que apenas cria o comentário quando eu preciso. Então eu tenho uma liberdade de escolher quando eu preciso e quando eu não preciso. O David respondeu com a seguinte citação. O princípio geral que eu sigo no meu design é que a exceção deve carregar todo o peso do seu trabalho. Se a gente criar uma classe chamada create with notifications, a gente está jogando todo o peso da implementação default, ou todo o peso para a implementação default e não mais para a exceção. Boa parte das decisões arquiteturais do Rails seguem esse tipo de pensamento. E outra coisa ruim são os helpers globais. Eu tenho aqui um exemplo ótimo sobre helpers globais, que eu tenho um helper em dois contextos diferentes, que tem diferentes implementações, mas a API é a mesma. Então se vocês implementarem esse código do jeito que está hoje, apenas uma das implementações do helper vai funcionar. Porque como os helpers são globais e incluídos dentro de uma mesma classe, apenas o último vai ter precedência. Então no caso a implementação do person helper vai sempre funcionar. Então se você precisa de uma implementação diferente para o comentário, você vai ter que colocar um if dentro do helper. Então eu me perguntei, por que o pessoal está tentando tanto sair da... Tipo evitar o uso do Rails, de features que o Rails introduz. E uma das conclusões que eu cheguei é que talvez o RailsWay seja ruim. E eu meio que caí em conflito, porque como assim o RailsWay é ruim se há 10 anos atrás nós estávamos comemorando que nós estávamos livres da escravidão de escrever classes de javas complexas e cheio de configuração. Então, alguns motivos para que você pode achar que o RailsWay seja ruim. Os models podem ficar muito gordos. Os callbacks são difíceis de evitar e de testar. Você acaba tendo várias condicionais no seu código. Por exemplo, nos seus helpers você não tem como isolar o contexto. E a lógica de negócio acaba ficando acoplada com o framework. Então eu... Depois de tentar entender isso, eu acabei procurando outras formas de organizar a aplicação de RailsWay. E eu vi que todas elas se baseavam em alguns princípios básicos, que eram princípios da orientação a objeto. Um deles é os princípios do Solid, princípio da responsabilidade única, princípio do aberto e fechado, substituição do SCOV, interface, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, vocês vão achar vários artigos interessantes na internet. Então, basicamente, os princípios da orientação a objeto pregam é que você acaba criando pequenos objetos que se comunicam entre si, em vez de colocar tudo em objeto só, ou tudo em componente só. E aí, a partir disso, eu acabei descobrindo diversas arquiteturas alternativas. E eu vou falar um pouco delas aqui. Tem a arquitetura hexagonal, DCIs, micro-serviços e o Trailblazer, que é mais recente. Então, na arquitetura hexagonal, a ideia é que a arquitetura, ou a aplicação é dirigida igualmente por diversas fontes. Então, sei lá, você não vai apenas fazer o seu código para que ele seja utilizado por um website. Você vai criar a sua aplicação para que ela possa ser usada da mesma forma em um terminal, no bash, ou então os testes sejam inscritos mais fáceis e tudo mais. para fazer isso, eles acabam isolando a aplicação das suas dependências. Eu tenho um diagrama aqui que mostra mais ou menos como é isso. Então, a gente tem uma aplicação no modelo hexagonal, ela tem diversas portas, cada um das arestas são as portas da aplicação e ela tem algumas dependências. Então, a aplicação para se comunicar com essas dependências, que pode ser um banco de dados ou então uma interface gráfica, ela sempre se comunica através de um adapter. Esse adapter, ele tem uma API bem definida com que ela se comunica com a aplicação e ele apenas traduz o que a aplicação quer dizer em chamadas para as dependências. Dessa forma, você, por exemplo, pode trocar o seu database que você está utilizando, sei lá, um post kit da vida por um database em memória apenas para você testar. Simplesmente usando a mesma API dos adapters e adicionando um novo adapter para se comunicar com essa nova dependência que você acabou de adicionar. outro conceito que eu vou falar é do DCI, que ele acaba separando, organizando sua aplicação em três coisas, em dados, contextos e interações. E ela foca mais na interação entre os objetos do que nos objetos em si. Por exemplo, o dado na sua aplicação é o que a aplicação representa. eu coloquei aí um diagrama de dados, diagrama de objetos. Então, eu tenho usuários, eu tenho apostas e... apostas não. Lances e leilão, né? E o contexto é o caso de uso que sua aplicação vai implementar. e é no contexto que as interações vão existir. Então, eu tenho um exemplo aí onde eu estou criando um novo lance. Então, eu tenho o query in action que é o contexto onde eu vou estar criando a action. E as interações elas existem dentro do contexto. Então, olhando aquele diagrama lá, se eu expandir o que o create action faz, ele se tornaria esse diagrama aqui. Ele se comunica com o seller e o seller vai se comunicar com o action creator para criar o action e assim, depois que criado ele notifica o listener. E outro modelo de arquitetura que existe hoje é o de micro serviços, que basicamente tenta quebrar suas aplicações em aplicações menores, serviços menores no caso, que se comuniquem entre si via HTTP ou qualquer outro protocolo de comunicação. E a ideia dos micro serviços é que você acaba criando componentes na sua aplicação em vez de você criar classes, de criar aplicações externas, engines e outras coisas, você acaba criando serviços que são aplicações externas que são organizadas por um modelo de negócio. e os endpoints são as partes que são inteligentes nas aplicações e não o protocolo em que elas se comunicam. Então, tem essas outras características aí que eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem ler nos artigos sobre micro serviços. E pensando no diagrama, seria como isso aqui. A sua aplicação, que é a sua loja, ela se comunica com outras três aplicações que seriam a parte de catálogo, de comentários e de pagamentos. E o conjunto disso tudo aí é a sua aplicação, o conjunto dessas quatro micro aplicações. cada uma delas, elas crescem de formas isoladas e separadas. Pode ter diversos times trabalhando nelas separadamente. E, por último, vou falar do Tailblazer. O Tailblazer foi criado pelo Nicker Suttler. E, em resumo, ela é uma biblioteca que ajuda você a escrever lógica de negócio, modas com pouca lógica de negócio, e que ajuda você a remover aquela ideia dos fetch controllers, controles cheio de coisa, adicionando novos layers para que você possa colocar o seu código em si e também remover aqueles helpers de uma forma geral. Então, ele adiciona a ideia de conceitos. Os conceitos, além dos conceitos, ela adiciona uma nova forma de organizar a sua aplicação, que é baseada nesses conceitos. Então, tudo que está relacionado a um comentário, por exemplo, está dentro da pasta de comentários, então você sabe como renderizar ele, como criar um comentário, quais são os assets relacionados ao comentário. E, como o Nick já explicou, você adiciona novas camadas para colocar a sua lógica de negócio, e o MVC do Rails, que ainda continua existindo, é apenas endpoints e enxutos para poder se comunicar com o sonológico do negócio. Eu não vou explicar o Tailblazer, porque o Nick sabe explicar melhor que eu, então eu recomendo que vocês comprem o livro dele. E, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Tailblazer é a forma com o que ele é vendido, com o que... Então, se você for olhar o Readme hoje, ele diz que o Tailblazer resolve muitos problemas que já existem há anos e você pode usar apenas o que você quer ou o que você gostou. e enquanto o Tailblazer adiciona novas formas de abstração em aplicações do Urban Rails, não quer dizer que você não deve fazer o fallback para o RailsWay. E, por sinal, ele ainda diz que fazer o fallback para o RailsWay não é uma coisa ruim sempre. Então, a lição que eu tirei, pelo menos, do Readme do Tailblazer é que não existe bala de pratas. apesar de a gente estar tentando organizar aplicações de forma diferente, você deve ponderar se você precisa usar aquilo ou não. E, além disso, eu ainda acredito que software não é apenas sobre objetos e interação sobre objetos. Tem diversas coisas que influenciam a arquitetura do software. Eu vou citar aqui algumas como a maturidade do seu time, tipo, se o seu time é feito só de pessoas maduras, é bem mais fácil você criar uma arquitetura com mais abestações e bem mais organizável. Outra coisa que influencia também é quão estável o seu time é. Se novos membros entram com frequência nesse time e você tem diversas novas abestações em cima da abestação que já existe, o ramp-up no projeto, para as pessoas começarem a entregar código nesses projetos podem vir a ser bem mais demorados porque as pessoas podem não estar formabilizadas com aqueles conceitos que foram introduzidos. E a organização do seu time também pode fazer toda a diferença quando você for escolher a arquitetura. Por exemplo, em empresas que existem vários times grandes e existe necessidade de quebrar os times em times menores, o modelo de micro serviços é bem melhor do que você usar uma única aplicação porque você vai conseguir trabalhar mais livremente cada um em seu serviço sem um pisar no pé do outro. E além disso, opiniões, preferências pessoais também influenciam na arquitetura. As pessoas têm diferentes preferências com relação a gente, gente organizar classes, workflow de trabalho e tudo mais. Então, eu acho que o importante é que a gente não caia na ditadura do pragmatismo de dizer ah, eu quero adicionar um novo conceito na minha aplicação aqui nessa parte porque faz sentido e você dizer não, não faça isso porque não é o jeito que o Rails cuida das coisas. Mas também é importante que a gente não cai na ditadura das boas práticas. Não é porque você, existe boas práticas que você deve seguir elas sempre. Então, nunca diga callbacks são do mal, nunca use callbacks. Existe casos que você pode usar callbacks e eles fazem os sentidos. Então, o importante é que você crie padrões e não padrões. Por sinal, a língua portuguesa é uma merda, porque é a mesma palavra para duas coisas diferentes. Então, padrões são padrões que são coisas boas que você acaba extraindo e você pode reusar. Padrões no sentido de standards são coisas que você precisa usar, que é, por exemplo, o padrão de tomada brasileiro que o Nick vai ter que comprar outra lá na Austrália senão ele não vai conseguir usar. E defina guidelines, não regras. e pense um pouco no custo da indireção. Você está adicionando novos conceitos, você está realmente adicionando indireções, não quer dizer que elas sejam ruins ou sejam melhores. E também pense no custo do caos e, tipo, não é porque você não pode adicionar indireções você vai deixar tudo uma bagunça. É importante que você não tome decisões automáticas e pense para o seu editor. É isso aí. Aplausos